Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo bem legal que é tipo um especial de Páscoa Gente, eu não gravei nada de ovos porque sim, eu ganhei uma cesta recheada de ovos, pois é, mas eu não vou gravar Porque vocês devem me perguntar porque eu abri todos e eu esqueci de gravar Um deles que eu abri foi esse daqui, um deles é o que eu abri, né? Ó, pra eu comprovar que tá aberto, ó, eu já tirei dentro Depois do final desse vídeo eu mostro o bichinho Mas hoje é abrindo a caixa e dizendo os chocolates que eu mais gosto E experimentando aqueles que eu não sou muito chegada Então, vamos nessa! Gente, eu gosto mais da lata, é meu chocolate preferido, então vamos nessa! Gente, eu sempre abro aqui, isso foi um bar de WhatsApp, se vocês ouviram, tá? Eu sempre abro... Uh, gente, tá recheado, então vamos ver Bom, aqui a gente tem o sonho de valsa, que ele é assim Aqui a gente tem o bis Mais dois bis Três desse daqui Dois sonhos de valsa Um ouro branco Um... Um joy branco Uma amandita Duas amanditas Outro joy Só que esse é o joy de chocolate preto Lá que tá o leite normal E esses três joy Aqui Pois é, a caixa Ela é assim E vamos ver O que eu menos gosto, gente Eu vou mandar a real O que eu menos gosto Os que eu menos gosto São esses daqui Deixa eu ver Deixa eu ver É, o que eu menos gosto São esses daqui, ó Então, vamos deixar de lado Os que eu mais ou menos gosto São esses daqui São esses daqui O que eu gosto um pouco É esses daqui Vocês podem ver Os que eu Assim, segundos que eu gosto Assim, é esse daqui E Os primeiros que eu gosto São esses da amandita Eu amo chocolate da amandita E agora O mais que eu gosto campeão É o Kinder Ovo Que é da marca do Kinder Mas como eu gosto da lata Eu gosto do Kinder também Ó, gente É bem gostoso o Kinder Ovo E além desses chocolates Que eu gosto Eu já falei quais eu não gosto Quais eu gosto Agora eu vou mostrar mais alguns Que eu Não gosto Que é da Cacau Show Mas eu não gosto da Cacau Show, gente Não me critiquem Porque eu não gosto da Cacau Show Eu acho que eles só botam Os chocolates da Cacau Show Caro Porque é de marca Tipo, Cacau Show Daí a pessoa vai lá Tipo, ah, Cacau Show Meu chocolate maravilhoso Mas eu não gosto de Cacau Show É a minha opinião E se vocês gostam É a opinião de vocês Não me critiquem aqui nos comentários Aqui embaixo Não me fiquem me xingando Só porque eu não gosto de Cacau Show Eu acho que tem alguns chocolates deles Que são bons Algumas que são enjoativos Então eu vou mostrar alguns Da Cacau Show Que são bons E alguns não Então vem comigo Bom, gente Voltei E eu já experimentei Vamos dizer Dessas trufas aqui E eu gostei Né? E eu gostei Que são essas trufinhas aqui Da Cacau Show Eu gostei Essa daqui É de puro cacau É tipo chocolate Na verdade Né? Esse daqui É de creme De De Cereja Eu não gosto muito de cereja Então esse aqui Eu não vou gostar Esse daqui É de trufas Mesmo Não tem O que dizer Bom, gente Então esses foram Das Cacau Show Que eu gosto E que não gosto Bom, gente Agora vamos para os chocolates Que eu gosto E não Da Garoto Então Eu não gosto De chocolate Meio amargo Desse daqui Não gosto De chocolate Meio amargo E em comparação Se cheio da Garoto Eu não Eu não gosto Não gosto Esse da Garoto Eu Detesto Esse daqui Que é o Crocante Da Garoto Também Eu não gosto Gente Não gosto Mesmo Eu sou muito rígida Para chocolate E essas coisas De comida Eu também Não gosto De banana Eu não gosto Esse daqui Da Garoto Que é da Caribe Eu não gosto Que é da Garoto Também Eu gosto Serenata de amor Chocolate branco Da Garoto Eu gosto Esse daqui Eu acho Eu acho Com gosto Bem agradável Eu Da Garoto Eu gosto E eu não gosto Desse daqui De prestígio Da Garoto Eu gosto De prestígio Mas eu acho Muito Injoativo Assim Né Esse da Garoto Esses são os da Garoto Que eu não gosto E que eu gosto E agora O último Que é da Nestlé Bom gente Tem alguns Que ó Se for quase todos Lembrando que aqui Não é minha casa É a casa da minha mãe Que meus pais Fomos separados Então Esses pais não Se separaram Então tipo Chocolate Não são meus Não são meus Só um Kinder Ovo Então vamos nessa Ah e esse aqui Também é meu Tá gente Que eu ganhei hoje Pois é O que eu menos gosto É essa sensação Eu acho Muito Injoativo Vocês não fazem Não são Eu acho muito Injoativo Muito mesmo Eu não gosto Dessa sensação Eu gosto Sim eu gosto Do Lolo É bem Gostoso Eu gosto Eu gosto Um pouquinho Da Choquito Eu gosto Bastantinho Da Chagi Eu gosto Bastante Bom gente O resto Eu vou mostrar Aqui na caixa Mesmo Eu gosto Desse bombom Aqui Eu adoro Eu gosto Desse aqui Eu adoro Também Do Sufari Sufari Esse gato Eu gosto Alpino Eu amo Prestígio Eu gosto Assim mais ou menos É Esse aqui Eu gosto Gosto bastante Então é isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Beijo para vocês E até o próximo vídeo E o meu preferido É o da Kinder O meu preferido Chocolate Meu preferido É da Kinder Ovo Eu amo Kinder Eu amo Ovo Eu amo Kinder Ovo Ai gente Então tá bom Um beijo Recheado de chocolate Que em volta Vocês não estão vendo Mas tá recheado Olha só gente Tem aqui Ó Por causa do vídeo Tem lá Lá embaixo Tem o da Cacau Show Que depois eu tenho que lembrar Para botar o nome Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo, 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 beijo Um beijão Para todos vocês E até o próximo vídeo